Aí rapaziada, agora... Começando mais um vídeo aqui no Cláudio Mundo Garcia, chegou o grande momento Fazer a entrega do Mercedão pro Amev Tô saindo aqui da Escanvoo Tá engatado, tá tudo certinho O pessoal já tá lá esperando E agora vamos o Dalio, vamos correr Pra todo mundo já na expectativa, na espera Então já vai deixando o like nesse vídeo, que ele é muito importante E vamos que vamos, que o Laranjado tá na pista, filho Olha aí Coisa linda, pesada, ficou muito bonito demais Vamos botar pra correr Vamos lá que... Tá na hora, moleque Vou gravando tudo pra vocês, hein Deixa eu tirar o tênis, né Tirar o tênisinho Porque o caminhão é zero Pense daí, mano Apaziada, chegou a hora de fazer a entrega, então Então já tô partindo pra lá, agora O pessoal tá todo mundo na expectativa Tentar levantar o truque dele aqui, que eu não tô acertando Levantar o truque, ele não tá lá querendo levantar o truque Levanta o truque, filho Ele não quer levantar o truque, piazada Ai, eu não peguei a manha dele ainda Ai, não levanta, bebe Engatou, não levantou a mão, mas tá bom Vamos assim mesmo, vamos que vai dar boa Partiu, piazada Piazada, tamo indo levar o caminhão da bebe Cê tá doido, motorista Eles tão lá em cima, lá no morro, lá, ó Ihuuu Ó, dá a buzinar Cê tá doido, motorista Agora levantou o truque, meu Deus É louco, mano Ele vai estar bem no pico do morro, ele vai ver o caminhão chegando de ponta Baixar a fogueira dianteira E os gauri tem que chegar em estilo Cê tá doido Nossa, piazada Que coisa louca, mano Que satisfação poder estar aqui dentro, mano Já vou apontar aqui, ó Eu tô apontando ele aqui Tô segurando os carros aqui Senão os caras vão ficar tudo no meio da pista Vamos embora Vou ter que passar o cara ali O cara tá com o alerta ligado Ó o povo lá em cima Vambora Ihuuu O cara tá com algum problema Aqui eu vou ter que passar ele Vambora Quem vai é nóis Ó os moleque tão lá em cima É que tá lá no morro, vocês não vão enxergar Vambora em cima Chamanos Chamanos Deixa os carros passar aqui Que o povo já tá doido atrás de mim Vamos chegando mais perto Ali eu gravo mais Causando mais que o carro da mamonha Olha lá o povo ali, ó É nóis Nossa, piazada Nossa, o bichão tá de pôr na cabeça O Vambébio tá lá, ó Que massa, piazada Nossa, piazada Olha o cara, o cara tá só gravando aqui, ó Baixa a dianteira Que os irmãos tão gravando aqui, ó Cê tá doido É nóis, piazada Vem, vai parar, Paulinho É nóis Nossa, que massa O Vambébio tá louco lá em cima Vamos voltar lá agora Agora a gente vai lá dentro, piazada Vai lá dentro agora Passar com o bichão, ó aí O povo tá tudo lá em cima, lá, lá no pé do moço Sonhando Cuidado Vamos baixar a dianteira Se quer pra baixar, não me monta outro Tadinho, então, velho É, lá em cima do morro, lá Acho que a câmera não pega Vamos encostar ali, piazada Cê tá doido Cê tá doido Chegou, foi nóis Vão passar perto do povo agora Ó, o Vambébio tá ali, ó Tá, Malu Tá, tiozinho Agora cê aguenta, nóis Todo mundo aí, ó Molecado em peso aí, ó Não chora que eu choro também, viado DATE CORAÇÃO Ai, que massa, mano Eu me emociono, mano Tudo que eu fiz pra ele foi de bom coração, tá ligado O caminhão Eu sinto como se fosse pra mim Porque foi muito bem feito Ficou muito top, hein, mano Ficou muito top mesmo Cê tá doido, piazada Deixa eu encostar ali no lugar que nós combinamos Nossa, que coisa mais linda que ficou esse caminhão, rapaziada De verdade Cê tá maluco, piazada Olha aí, ó Deixa eu encostar ali agora Ih, deu boa Acertei, conforme não queria Como faz o combinado Esse lugar aqui, tudo abandonado Assim, ficou bonito pra caramba, velho Cê tá maluco Que coisa linda que ficou, velho Cê é louco Tá com a enrola coca Vai dar boa Que massa, mano Ele merece demais Cê tá maluco Vou encostar ali agora É nada, piazada Que massa, mano Nossa, o caminhão ficou lindo demais Salve, molecada Rapaziada lá de Londrina, de São Paulo Todo mundo em peso aí pra vir participar Que coisa louca que ficou, mano Cê tá doido Chegou a hora do bichão Parabéns na passinha aqui, ó Dá, moleque Deixa eu fechar os vidros, botar meu tênis e vamos descer Aí, rapaziada Tá entregue Tá entregue Tá entregue Cê é louco Fiozinho do céu Cê merece Cê merece Cê merece Cê merece Cê merece muito, tá Deus abençoe muito vocês De verdade Espero que vocês tenham gostado A gente ficou empenhado Tio, olha Eu tô Rimpiado Sem palavra, nego Ficou Surreal, mano Surreal Deixa eu ver se eu baixei tudo A dianteira Nossa, que coisa linda Deixar ele bem baixinho, né Paziano Aí, agora tá bem baixinho Levantar aqui, ó Por causa do moto que ele gosta Aí, ó No grau Aí, tá feito, rapaziada Que coisa linda que ficou, mano Diego, é emocionante ver, mano Que coisa linda que ficou Cê tá doido Olha aí Vai lá, vai lá, vai lá Aí, tiozinho Obrigado, galera Não é louco Massa Que massa Tá de volta, né Assustência Ficou muito lindo, mano Tá louco Quase que eu caí no buraco aqui, Paziano Quase que nós já estreia o negócio E aí, tiozinho Cê tá doido, velho E aí? Gostou? Como que eu não gosto do negócio desse? Meu Deus do céu Antes era bonito Mas agora Agora não tem Cê merece, tio Curte seu momento Deu boa Aí, rapaziada Novo nome, viu Apresento pra vocês O Garfield Já era Esse é o gatão da noite Salve de palmas aí, rapaziada Virar de Londrina em peso Valeu, tiozinho Top, negros Obrigado Por toda a ajuda aí também Tá louco Filho de coração Cê tá ligado Ficou Espetáculo Não, não tem Lindo, 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 lindo Lindo demais, mano Lindo demais Que coisa linda Valeu a pena Todo esforço, né, Diego? Cada sentado Cada minuto Cada estresse Que sempre tem Não adianta, né Cada hora Que a gente passou Trabalhando Superou as expectativas, né Sem falar que ontem A equipe inteira Ficou até uma da manhã Testando Ajeitando E hoje Chegamos cedo Lá às 6 horas Começando Ajeito 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 O negócio E ajeito O outro Pra ficar impecável Não tem Chegar nesse resultado Não, não Não tem O que falar, Diego Tá de parabéns A equipe Piscamou em peso O pessoal Rapaziada Junta aí todo mundo Chega aí Todo mundo mais perto Cada um Que tá aqui Também faz parte Dessa história Vários amigos Nossos lá De Londrina Aí, ó Ficou lindo demais Pode vir Fica vergonha não Que a foto Agora é todo mundo Você tá doido Rapaziada Tá entregue Te encontro Lá nesse cavalo Bebê Agora sim, hein Olha, cara de felicidade Parece uma criança, rapaz Criança Quando eu ganho um brinquedo novo Vamos lá Que eu vou filmar Você saindo Aí, rapaziada Tá entregue Tá entregue Show de bola Show de bola demais Olha aí Que coisa linda Você tá doido Piazada Ele já domina, né O caminhão é dele Ele sabe como é que regula Eu não me acertei Em regular o truque ali Mas deu certo Ele vai levantar ali agora Vai dar boa Piazada Então é isso daí, mano Projetão finalizado Com sucesso Que bom que ele ficou muito feliz A gente fez de coração Eu tô desde quinta aqui Ajudando os níveis nos correm Eu trouxe a carreta pra ele Tá, concluída Missão concluída Da melhor forma possível Olha aí Que coisa linda Que coisa mais linda Que ficou, Piazada Ficou Olha Beleza Vamos tirar Aí, rapaziada Agora vai, bichão Como é que vai Olha Olha que coisa linda, mano Que coisa mais linda do mundo, mano Olha Nossa Tá entregue, filho Que Deus abençoe, mano Novo como nunca Ó Novo como nunca Que coisa linda, Piazada Que coisa linda Nossa Ficou Deixa eu cuidar ali pra ele Pra frente não pegar no chão Passou tranquilo Passou de boa Pode ir Aí Devagar, devagar Aí Passou longe Pode ir, tio Pode baixar e ir embora Aí Pode levantar a tração agora Aí Tá baixadinha Aí Tá levantando Vai que vai, bichão Pode ir que passou Filé do boi Aí, ó Nossa Olha essa dianteira Pesada Que coisa linda Que ficou Meu Brasil Top, mano Tá entregue Agora vamos almoçar Todo mundo Com a fraternização Daqui a pouco Partiu pra Londrina Espero que vocês tenham gostado A gente fez Uma entrega surpresa Muito bonita E é isso aí, mano Lindo, 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 lindo Ficou Vai, cara, dele Farceiro Massa Vai ser muito massa É isso aí, pesada Então vamos nessa Até o próximo vídeo Vamos sair do sol também Que já tá fritando É isso aí, até o próximo vídeo Aguardem a volta pra casa Agora Têm uma viajada Vamos lá É isso aí, até o próximo vídeo É isso aí, até o próximo vídeo Bem, né